E ora boas pessoal, estamos aqui de volta, com o jogo da Tomb Raider Underworld, estamos agora no Southern Mexico, e este vídeo vai ser a parte 2 do episódio número 5, espero que tenham gostado do último episódio, espero que tenham subscrito o canal, tenham feito like na primeira parte, e espero que esta parte também seja do vosso agrado, e ora bem, na última parte que a gente fez, a gente tinha estado ali em cima, empurramos uma pedra dali daquela coluna, inventou aqui em baixo isto e abriu aqui uma suposta passagem, não sei o que é que tem aqui em baixo, que não fui ver, E este episódio, oi, e este episódio, supostamente vai ser isso, vamos continuar aqui a nossa aventura, com a Lara, e ver o que é que a gente encontra por aqui, então vamos lá descer aqui, como podem ver, eu estou um pouco constipado, a minha voz é esquisita, para bem, acho que tem que ser aqui mesmo, vamos ver, vamos ver, eu ouvi aranhas, agora não sei, mas espera, depois já ouvi, onde é que elas estão, malditas, agora solto para a luna, e, descer, vamos ver, onde é que elas estão, malditas, agora solto para a luna, e, descer, vamos ver, onde é que ela sabe, o que era ela tinha 것도 aqui, o que era, oh olá, de mentira é que ela disse, vai sim, a morrer parece que ela sabia, é que ela queria ser um pouco gostoso Olha, e isso, acho que era para abrir uma passagem, agora não sei, este crânio deve fazer parte para abrir a passagem do outro lado, aquilo tem duas partes, aquilo tem uma parte que a gente já abriu, já abriu, pronto, já fizemos lá o código, já descobrimos a correspondência e isso, e agora vamos para o outro lado e fazer a correspondência também. Agora bem, tenho que descer aqui, e ao fazermos a correspondência desses dois lados, deve abrir uma passagem qualquer, não faço a mínima, onde é que é, vamos aqui a ver, desce, desce, vamos, vamos, rápido, rápido, já apanhamos, agora temos que subir lá para cima, vamos, vou ir embora, agora solta, ou não, se calhar assim mais ou menos, ai força disso, não 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 não, não vais cair, não não, então, não estás mais a deixar desiludido, Estou a ficar desiludido com tudo. Estou a ficar desiludido. Tanta aranha. Pronto, está tudo morto. Oh! Engano meu. Engano meu. Peço escuro. Peço escuro. Não, não. Engano meu outra vez. Pronto, é isso. É isso. Pronto, é isso. Um prozão aqui disto. Espetáculo. Um prozão. Só por causa desta técnica já merecia mais um like no vídeo. Aqui, 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 aqui. Quero ver também se este episódio não fica muito longo como o outro. O outro ficou cerca de 12 minutos, acho eu. E acho que queria que ficasse também por volta desse tempo. Não ficasse muito longo. Porque episódios longos são uma seca. E ainda mais seca, é os primeiros episódios quando eu não falava, não fazia nada. Isso é que era seca. Mas pronto. Ora bem. Acho que temos aqui gente. Metemos. Depois temos. Ora bem. Será que eu tenho balas na arma? Vamos lá ver. Ah. Ainda dá para matar muita coisa. Ora. Dá-lhe com força lá. Dá-lhe com força. Não, não tem a primeira. Esse sim. Isso. Pronto. Agora vou pegar aqui a vida. Oh. Pronto. Só tinha este. Outro e outro. Ah. Dá-me lá. Diverta aí. Diverta aí um bocadinho. Ai meu Deus. Acho que tem mesmo. Espetacular. Curto bem as granadas aqui. A gente manda uma granada e fica agarrado a ele. Mesmo que ele fuja não consegue tirá-la. Se calhar vou passar para a shotgun. Só para não gastar a assault rifle. Também tenho que experimentar esta. Hum. Hum. Vamos. Ora bem. Acho que está tudo. Vamos agora para a nossa. Espetacular moto. Hum. 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 Aqui está ele. Tá. Vamos ver mais uma vez a minha. Condição. Espetacular. Não é. Vou conduzir. Se tivesse aqui muita gente. Matava toda a gente. Mas como não tem. Pronto. Vamos lá buscar. Pronto. Pronto. E agora é este aqui o caminho. Que vai dar. Oi. Oi. Este o caminho que vai dar a outra. Ligação. Hum. Vou fazer lá aqui. Para abrir. Para abrir a passagem. Oi. E o que é sujo? Matei-o. Atropelei-o. Pronto. É isso. É o que faço ser uma má condição. Uma má condição. Uma má condição. A gente mata tudo. É. Não, 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 não. Não, 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 não... Não... Não, 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 não. Não, sai, 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 sai. Olha, acha a temperatura. Ai. Primeiro do Puma. Depois dos homens. Cai para... Ah, para Puma. Para os homens. Dá para subir. Pois, também é uma coisa pessoal, eu como estou a ser meio doente, às vezes, na dizer as coisas engano-me. Nem sei o que é que digo. Olha, pronto, falho tudo. O primeiro que acerto é assim, um bocadinho, e pronto, e agarro blocos sem querer. É assim. Pronto, acontece, 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 acontece. Ah, pegando-me outra vez. Pronto, é assim. É assim. Isso acaba com a vida de uma pessoa. Pronto. É triste, mas... Ela estava a matar, tem que ser. Ora bem, supostamente tenho de ter isto ali, não é? Deixa eu ver se é que há alguma coisa. Vamos lá ver. Vamos pegar este bloco aqui. Vamos pegar este bloco aqui. Vamos ver... Aqui deve dar. Agora vou deixar aqui um bocadinho. Pronto, está bom. Agora vou pegar aqui. Agora... Subir... E espetar com aquilo ali. Espera aí, espera, espera. Quase. Não, não é este que eu quero. Não é este que eu quero. Quero que cometas este ali. Não, tem que chegar mais um bocadinho. Pronto. Para aqui. Pronto. Deve estar um maço. E... Sobe... Será tem que chegar mais para frente? Será? Pois. Ai... Estou a perder tanto tempo. Pronto. Agora deve dar, não é? Se não deve... É só sei o que é que eu te faço. Yep. Tá feito. Tá feito. Pronto. E agora... Supostamente tenho que erradar isto. Aquelas partes que parecem tipo... Uma cabeça... Ou isso. Tem que ficar viradas para a frente. Ora uma já está. Pronto. Agora tenho que ir mover esta aqui. Para poder mover a mais pequena. Sem mover a outra. Aqui ele levanta. E agora já posso mover. Pronto. E fica espetacular. E... Está. Vamos lá ver. O que tu és para dar? O que é que ir para dar? O que é que é que ir para abrir passagem? Hum... Ou não? O que é isto? Isto é passagem? Como é que está? Oi? O que que será isto? Ah... Isso não é passagem. Isto está claro. É claro. O que é que é que ir para? O que é que será isto? Ainda bem que existe aqui a moto, pronto. Pela música eu acho que tenho que chegar lá de pressa. De pressa mesmo, não sei porquê. Mas acho que tenho que chegar lá de pressa. Cris, sai tu da frente, senão... Atropelou toda a gente. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ok, pronto, vai 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 Não sei... Para derrubar aqui ... Será que vou morrer ? Não ... Consegui ! Não, não , 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 não . Não , 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 não . Onde ? Espetacular As hieroglifas ... O lugar do medo Aqui, é definitivamente Shabalba, a terra mayana dos mortos. Oh 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 oh... Ah, pois, definitivamente é mesmo. Pronto, isto agora que vai capaz. Será que por aqui dá para fazer alguma coisa? Tem livre se quiser o queijo Não dá para agarrar Eu acho que esta parede tem... Ah, vou tentar Agora vem... Ah, tem livre se dá para agarrar Deixa-me ver Acho que és Ah, espetáculo Oi Aranhas gigantes Não, aranhas gigantes Não, não, chega para lá Porca, feia Feiosas Brancas Não precisa brancas Há mais ainda? Vamos lá Até a próxima É, está só Mas seja bem, às 22h É, vai embora Não, vai embora É, vai embora Ó, é. Ok, vamos ao queiro Agora vem o queira... Aí vamos Não, vamos embora Espera ai, eu vi aqui vida, eu preciso de vida, se me aparecer aqui aranhas, eu preciso de vida, muita vida meu. Estas aranhas. Pronto, mais um puzzle, queres ver? Os lords de Shibolba foram decididos a matar os visitantes por suporte, por enviá-los para as ruas de viagem. Também estou a exagerar, usar a machoteca para matar aranhas de meio palmo. Pronto, é mesmo espetacular. Ora bem, o que eu tenho que fazer? Mais? Porca. Pronto, ali vai a vida. Pronto, quanto mais estiver melhor. Vou olhar aqui mais, pronto. É isso. É isso mesmo. Eu tenho que fazer com isto. Eu tenho que... Ah! 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 Oi! Oi! Pronto. Tem todos os... Aquilo tem... Aquilo, acho que não. Só conectar... Olha! Mais vida! Pronto. Pera aí, como é que eu vou encontrar isto? Ah! Está aqui! Olha! Como é que eu fiz isto? Será que está para fazer outra vez? Vamos lá ver... Olhe para já! Ah! Já vi a maneira... Ganda! Ah! Pronto, é isso. Ah! Certo, estigo. Oi? Uma ponteira... Não te vais levantares aí, pois não? É que se te levantares eu... Pujo. Não dá... Espera... Eu ouvia aqui uma arengue. O que é que eu tenho que fazer? Tirar? Supostamente tenho que ir ali. Ou seja, isto deve ter mais, não? Pois está. Tem 4. Supostamente deve haver alguma coisa ali. Para colocar aqui nesta mesa. Agora não sei o que é que é. Uma estátuas? Qualquer coisa. Já agora vou abrir todas. Para ver. Aqui mais esta. Está mais pesado. Vamos ver até o lado. Tem que ser mais um bocadinho. Não gosto deste som. Não gosto deste som. Não gosto deste som. E este é o ultimo. Não gosto deste som. Não gosto deste som. Não gosto deste som. Pronto. Vou jogar aqui o primeiro. O que é mais fácil. Parece-me. Vamos ver o que é que há por aqui. E agora eu vou com vocês aqui. Ah, tem ali uma coisa. O que é que sabe fazer? Será que dá para alguma coisa? Puxar. Ah, acho que já percebi. Pronto. Sobe, 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 sobe. Ai ai ai. E agora, será que vou conseguir? Pronto. Consegui liberar-o. Será que há aqui aranhas? Ah, acho que não. Chega lá a aranha já. Meu, não. Não te montes em cima de mim. Eu sou uma raparinha. Eu é que vim a ser montada. Eu é que vim a ser montada. Oi? Ah, são placas. Ora bem. Deve ser este aqui. Ya. Pronto. O que é que isto vai fazer? Hum. Deixa a ver. Será que vamos ver isto? Será? Deixa a ver. Sim. Vamos ver isto. Deve ser assim. E por hoje chega pessoal. Para o próximo vídeo. Eu vou fazer os que faltam. Os três que faltam. Este episódio está a se tornar interessante. Tem puzzles difíceis. Eu gosto de puzzles difíceis. E partes assim. Pronto. Espetaculares. Ambientes espetaculares. Detalhes espetaculares. Eu acho este jogo. Foi um jogo bem feito. Bem vestido. Espero que tenham gostado. Façam like. Subscrevam o canal. Comentem. Opiniões. Críticas. O que vocês quiserem. Tudo. A gente aceita tudo. É. Desde que vocês a criticarem. Mandar bocas. E isso. Para nós isso. Não nos interessa. Podem mandar bocas. Para vocês mesmos. E agora. Se quiserem comentar. Desde que sejam. Críticas construtivas. Para mim. Pode ser. Agradeço. Até. Vá. Pessoal. Fiquem bem. E até à próxima.